Item 8, processo 48.500.1440.2011.31, pedido de reconsideração interposto pela afluente transmissão de energia elétrica S.A. em face da resolução homologatória 1.151 de 2011, que alterou o resultado do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica da concessionária. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Esse processo aí é um processo que estava pendente, dado um longo período de discussão, interação entre as áreas, mas em 27 de abril de 2009, no âmbito do seu processo de reajuste tarifário, a Fluente informou à SIRT que, a partir de janeiro de 2009, teve alterado seu regime de tributação, que passou a ser com base no lucro real, passando a se sujeitar à incidência não cumulativa do PIS-COFINS. Dessa forma, solicitou que tal fato fosse considerado no cálculo de sua receita anual permitida, prevista para o ciclo 2009-2010. Em 12 de maio de 2009, a SIRT solicitou à SFF manifestação sobre o tratamento adequado quanto ao valor de alíquota do PIS-COFINS, a ser considerado no cálculo da RAP, prevista para a Fluente. Em resposta, a SFF recomendou, por meio de memorando, que nada relativo à questão tributária fosse alterado quanto ao cálculo do reajuste anual da RAP e da transmissora. Assim, em 25 de junho de 2009, a RAP para a Fluente foi estabelecida por meio de resolução homologatória 843, considerando que essa era tributada pelo regime cumulativo. Cabe destacar que, nesse processo, foi contabilizado o montante de 144 mil, pouco mais que isso, a ser devolvido pelo agente devido à consideração equivocada do regime de tributação da empresa nos três ciclos anteriores. Em 2 de julho de 2009, por meio de ofício, a SIRT informou à Fluente que a análise quanto à incidência cumulativa ou não cumulativa de PIS-COFINS se daria somente na primeira revisão tarifária a ser realizada após a assinatura do contrato de concessão. Em abril de 2010, a Fluente firmou o contrato de concessão para prestação de serviços públicos de transmissão em decorrência da segregação das atividades da COELBO. O resultado da primeira revisão tarifária periódica da Fluente foi homologado pela Resolução 1007 de 2010. Nesse processo, considerou-se que a concessionária encontrava-se sob regime tributário não cumulativo. Em 4 de maio de 2011, a SIRT informou à Fluente que, em seu processo de revisão tarifária, foi considerada uma alíquota inadequada de PIS-COFINS, sendo que a correção dessa situação para o regime cumulativo conduziria à redução de sua receita requerida. Em resposta, a Fluente informou que, de fato, se enquadrava na ocasião no regime cumulativo. Adicionalmente, informou que, em 2009, excepcionalmente se encontrava no regime não cumulativo e solicitou a inclusão no cálculo de seu próximo reajuste tarifário de parcela de ajuste, de forma a considerar a majoração das alíquotas do PIS-PASEP-COFINS na RAP desse ano. Em 7 de junho de 2011, por meio de resolução homologatória, foi alterada o resultado da revisão tarifária da Fluente. A situação descrita está resumida no quadro apresentado a seguir. Ou seja, essa dúvida ou essa confusão de não cumulativo ou cumulativo, a tabela mostra aí, e na verdade a tabela mostra que não acertamos uma, né? Quer dizer, no regime considerado não cumulativo de 2006 até 2010, excepção de 2009, e no que foi o regime efetivo é exatamente o oposto. Em face da alteração do resultado de sua revisão tarifária, a Fluente interpôs pedido de reconsideração em 24 de junho de 2011, apontando a inaplicabilidade do regime cumulativo, as receitas que aferiu no ano de 2009. Em maio de 2014, a ECE recomendou o não reconhecimento do pedido da Fluente, por considerar que o pleito do agente deveria ter sido apresentado no âmbito do reajuste de 2009, ou seja, ele teria perdido a janela para apresentar o recurso. Em nove de setembro de 2014, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e não provimento do pedido de reconsideração, protocolado pela Fluente, uma vez que esse deveria ter sido interposto contra o resultado de sua revisão tarifária, e não em face de sua alteração. Em nove de 2014, a ECE informou que o Memorando 942 deve ser retificado, pois a tributação pelo regime não cumulativo não se deu por opção tributária livremente realizada, mas ocorreu de forma obrigatória em função da receita verificada no período. Em 29 de abril de 2015, após analisar as informações enviadas pela Fluente, a ECE concluiu que o faturamento a menor no período de julho a dezembro de 2009 alcançou o valor histórico de pouco mais de R$ 871 mil, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de uma questão intrincada, que diz respeito ao processo de revisão da Fluente, e essencialmente, como destacado aqui no relatório, nós estamos falando do efeito Piscofins em 2009. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 417 de 2014, essencialmente a discussão era, em 2009 havia um pleito e a superintendência entendeu que o momento adequado seria o momento da revisão tarifária. Então, essa matéria de fato não foi examinada no reajuste de 2009. Quando efetivamente veio a revisão tarifária, esse componente não foi considerado. Abriu-se aí uma janela de recurso para o agente impugnar esse valor e ele não se utilizou dessa prerrogativa. No ano seguinte, quando houve uma revisão do valor da revisão tarifária, aí sim ele apresentou um recurso. A Procuradoria foi examinar os efeitos jurídicos desse conjunto de pleitos e entendeu que, de fato, não haveria consequência jurídica pelo fato dele não ter proposto o recurso em face do reajuste de 2009, dado que a SRT havia informado a ele que isso não seria matéria passível de exame no reajuste. Contudo, de fato, por ocasião da revisão tarifária, seria o momento em que ele teria que ter feito a solicitação, não o fez, tendo a Procuradoria que houve preclusão do direito de pedir esse efeito tributário do ciclo 2009-2010. Por isso, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bem, a fundamentação, a análise aqui é, na verdade, o que o doutor Ricardo muito bem resumiu aqui na sua manifestação. Eu vou, portanto, fazer só um comentário resumindo que, de fato, sugere que tem mérito que ele solicita, mas houve a preclusão, porque ele não apresentou recurso na janela, enfim, no período que ele tinha direito a apresentar o recurso. E aí eu estou seguindo essa visão da área e da própria Procuradoria no sentido de não assistir razão ao agente por ter, enfim, por ter perdido esse tempo do recurso. Então, passo direto aqui ao dispositivo. No exposto que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconstrução interposto pela empresa, a fluente transmissão de energia elétrica S.A., faça a resolução homologatória 1.151-2011, que alterou o resultado do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica da concessionária. Próximo item. Item 2, processo. Não tem voto? Desculpe. Se foi monográfico, tudo bem. Meu perdão, isso aqui, eu estou aqui acostumado a não relatar. E aí eu achei que eu já... É força do ato, perdão. Voltando, então, aqui à fase anterior. Em discussão e em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E olha que eu não sabia o voto dos demais relatores. Bem, agora eu vou de novo proclamar para não ter dúvida com relação. Então, proclamo que a diretora decidiu por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconstrução interposto pela empresa Fluente Transmissão de Energia Elétrica. Essa é em face da resolução homologatória 1.151-2011, que alterou o resultado do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica da concessionária. Agora sim, próximo vídeo.